Olá, estamos no Shopping Oiapoque BH, Box 424. E aí, quer uma dica para as festas do final de ano? Amigo oculto chegando, e que tal presentear quem você gosta com uma bolsa? Sabe quanto ela custa? R$ 35,00. Mas para você presentear quem você ama, a loja vai fazer uma promoção imperdível e vai colocar a R$ 20,00. É isso mesmo? R$ 20,00! A sua bolsa está aqui no Shopping Oiapoque BH.